A gente sabe que se não fizer sucesso nas passarelas... Loga! Calma, Loga! Ela sempre pode se casar com um milionário famoso. Shhh, shhh! Loga! America's Next Top Model, desde a primeira temporada. E Real Housewives, de segunda a sexta, a partir do meio-dia. No Sony, Jardim, anda no texto. Na TV, as primeiras impressões são realmente muito importantes. Loga! Por isso, desde o primeiro episódio, Tim Fee e sua equipe sempre deram o máximo versículo. Ai, meu Deus. É, Loga! Loga! É a comédia mais premiada dos últimos anos. Meu Deus do céu. Ok, last question. I can't live... 30 Rocks, desde a primeira temporada. De segunda a sexta, às onze da noite, no Sony. Eu estou entendendo com televisão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá com medo, mas vai pra cima. Tchau, tchau. Logan, devagar. Ó, grunhido. Vocês são dor e doido, viu?